A reunião foi realizada no auditório da prefeitura e contou com a participação de secretários, assessores e funcionários. Durante sua fala, o chefe do executivo explicou a situação financeira do município e como vai fazer para conter os gastos. De acordo com o prefeito, a situação se complicou devido aos atrasos dos repasses financeiros federal e estadual e a queda no valor do fundo de participação dos municípios, que foi de 19,29% em comparação com o mesmo período de 2015. Com isso, os servidores voltam a receber os salários escalonados a partir do dia 1º de maio e já afeta o pagamento referente ao mês de abril. A medida só não vai atingir os funcionários da educação. Estamos batalhando para que os meses seguintes também tenhamos um escalonamento brando, tranquilo, que as pessoas possam suportar sem maiores problemas. Outras medidas, como o corte de 50% das horas extras, redução dos cargos comissionados e funções gratificadas, também foram citadas pelo prefeito, que cogitou até a possibilidade de demissão dos servidores efetivos, caso a prefeitura não consiga cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece um limite de 54% da receita líquida do município para despesas com o pessoal. Hoje, essa despesa total é de 51,13%, número que deve cair para 49%. Essa hipótese é muito remota, ela consta na legislação, quando o gestor ultrapassa o limite de responsabilidade fiscal, que é uma porcentagem de gastos com o pessoal, isso pode chegar a acontecer. Nós estamos, felizmente, longe dessa possibilidade, mas ela consta na legislação. O plano de medidas para contenção de gastos vai atingir até mesmo um dos setores de extrema necessidade da população. Aqui na unidade de pronto atendimento, os plantões médicos serão reduzidos, e de acordo com o chefe do executivo, uma equipe de especialistas vai analisar quais serão as áreas afetadas pela medida, o que deve agravar ainda mais a situação da saúde no município. É provável que sim, não tem como a gente fazer cortes nesse nível sem que haja reflexos. A gente vai trabalhar para que esses reflexos, essas inconveniências sejam as menores possíveis.